Fala aí galerinha, aqui quem tá falando é o Long M Place, eita mano, vamos cair aonde aqui, velho? Caraca, mano, caralho, vamos cair aonde nessa tralha, velho? Ih mano, não dá pra esticar a escola não, cuzão, dá pra esticar a escola não. Vamos cair aqui então, eita, pro lá, vamos lá, isso, vamos cair lá. Cair direto no armazém ali, tá ligado? Cair direto no armazém ali, mano, cair direto no armazém, velho. Armazém tem coisa boa, moleque. Eita, pro lá, mano, olha essa... Caralho, mano, olha esses gráficos, tio. Olha esses gráficos, tio, olha esses gráficos, olha esses gráficos, tio. Caralho, mano, caralho... Caralho, tio. Tá lagando até a internet aqui, cuzão. Olha só esses gráficos. Caralho. E não tá lagado, hein, galera, não tá lagado, só tá, só não carregou os gráficos mesmo. Olha essa bosta, galera. É assim que é a textura quando você tá caindo lá do paraquedas, porque ele não carregou a textura. Aqui eu não posso entrar em nada, eu não sei onde é que é a porta. Aqui deve ser uma porta, vamos entrar. Nossa, caralho, mano. Olha aqui, eu posso andar, mãe. Será que dá pra luchar, velho? Olha o cara bugado, olha o cara bugado ali, olha o cara bugado ali. Olha o cara bugado ali. Cai no soco, cai no soco, tiozão. Cai no soco, tio. Cadê você, tio? Olha o cara ali. Nice, galera. Olha só, mano. Zero recompensa, eu vou ficar rico, velho. Caralho.